Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva no Palácio do Planalto. O ministro da Fazenda, Joaquim Levi, e a presidente da Caixa, Miriam Belchior, conversam agora com a imprensa. Vamos acompanhar. Saímos agora de uma reunião com a presidente da República e ela nos autorizou a anunciar o início dos estudos para fazer uma abertura de capital da Caixa Seguridades. A Caixa Econômica continuará sendo uma empresa 100% pública, mas a atividade de seguros, que hoje ela, inclusive, já tem sócio privado, nós vamos modificar. O presidente Miriam vai explicar, de tal maneira que se abra o capital, que se faça essa oferta pública. E os objetivos aqui são muito claros. Uma possibilidade de aumentar a presença da Caixa Econômica, num segmento importante, como a presidente Miriam vai comentar. E também, evidentemente, a gente aproveitar a vitalidade do nosso mercado de capitais. Nós já temos outras experiências, depois a gente pode começar um pouquinho, como foi feito com o Banco do Brasil, o BB de Seguridade, que se mostrou um grande sucesso. Então, toda vez que a gente faz um movimento assim, se aumenta a governança, se aumenta a transparência, se reforça o mercado de capital, se abre oportunidade das pessoas investirem. É importante, e a Bolsa de Valores, os fundos de investimento que investem em ações, são todos mecanismos muito importantes para as pessoas terem de sua poupança de longo prazo. Então, é exatamente dentro desse espírito que a presidente nos orientou a tomarmos essa iniciativa. Então, com essa breve introdução, deixa eu passar para a presidente Miriam, que é a real, vamos dizer assim, máquina por trás dessa importante ação. Obrigado. Obrigada. Obrigada, ministro Levi. Então, como o ministro acabou de dizer, a presidenta decidiu que a Caixa continua 100% pública, pela natureza dos serviços que ela presta, especialmente ao governo, do governo, mas nós temos uma avaliação que o negócio de seguridade tem um enorme potencial futuro, muito pelo momento que o país vive com aumento de renda, isso passou a ser um bem que pode ser usufruído pela maioria da população, então ele tem um potencial de crescimento muito grande, e a Caixa quer estar bem posicionada para aproveitar esse momento. A Caixa tem uma enorme capilaridade, tanto do... A Caixa aumentou muito, é o terceiro banco em ativos do país, aumentou muito a sua capilaridade, tanto através das agências próprias, como através dos nossos correspondentes bancários, especialmente os lotéricos, um espaço importante de chegar muito próximo de todos os interessados em fazer seguros no país, e, portanto, acho que nós temos um potencial de nos posicionar bem nesse setor. O parâmetro para os estudos, como disse o ministro, nós vamos começar os estudos para avaliar a viabilidade que nós achamos que, considerando a experiência do BB Seguridade, nós temos condição de fazer um bom trabalho da mesma maneira, com o mesmo êxito que foi feito. Então, o parâmetro básico para o estudo será o processo realizado pelo Banco do Brasil. Para esse estudo, nós vamos convidar os principais bancos de investimentos atuantes no país para discutir conosco e fazer esse estudo de viabilidade para podermos, na sequência, decidir pela abertura ou não do capital em relação ao negócio seguros. Então, a decisão tomada é essa de a Caixa continua 100% pública e vamos estudar a possibilidade de fazer a abertura de capital de toda a parte, de todas as participações que a Caixa tem na área de seguros. Acho que para começar... Então, a oferta pública é uma oportunidade de criar, como falei, até um instrumento de poupança, porque você pulveriza o capital, você, obviamente, passa, essa atividade passa a estar sob supervisão da CVM, com todos os processos de governança de uma empresa aberta, de capital aberto, resguardando todo o papel da Caixa Econômica, enquanto banco 100% público. E essa oferta inicial pública vai se dar nos moldes de ofertas, com... vamos ver agora que inicia esse processo, com o desenho que vai ser, vamos dizer, alcançado após os estudos e ouvindo aí todo o mercado, todas as perspectivas do mercado. Então, acho que esse seria o anúncio. Não sei quem está organizando aqui as perguntas, mas eu acho que a gente pode responder mais duas ou três perguntinhas para botar essa ação no seu devido contexto e velocidade. Obrigado. Bom dia, a Marta Beck, do Jornal O Globo. Eu queria só esclarecer, o senhor falou em oferta pública de ações, a presidente da Caixa falou em estudo de viabilidade para saber se vai fazer oferta pública. A oferta pública será feita? Ficou... Não, pessoal, todo o processo de oferta pública é contingente. Você analisa, você tem que olhar condições de mercado, a intenção de fazer isso, está certo? Mas eu acho que a presidente foi, vamos dizer assim, cuidadosa na medida certa. Todo o processo de oferta pública, ele é sempre contingente. Mas nós temos que fazer e, se pudermos, ainda fazemos esse ano, está certo? Eu acho que isso seria o ideal, mas temos que ver se é prazos, condições de mercado, etc. e tal. Mas a intenção está estabelecida. Tá. Então, ministro, o senhor já respondeu quando é que... Eu queria saber quando é que poderia estar concluído isso, quando é que poderia ser feito. Que ajuda isso pode dar para o... São duas perguntas já, em atenção. Não sei quem está controlando. Que ajuda isso pode dar para o superávit primário desse ano e abrir o capital da Caixa Banco em algum momento é uma possibilidade ou não? Isso não está tendo analisado, está certo? Eu não sei qual o valor de impacto primário, etc. Isso eu não sei, até porque quanto, porque em uma oferta pública você também, uma das coisas é quanto você vende na oferta pública. Tudo isso vai ter que ser discutido mais uma vez, olhando as condições de mercado. Bom dia, ministro. Eu queria voltar à questão da parcela da seguridade e também do superávit. Em relação ao superávit, no caso do BB Seguridade, os recursos entraram por meio de uma arrecadação maior da Receita Federal. Foi um montante bastante expressivo que ajudou a reforçar o Caixa. Eu gostaria de saber se essa decisão de fazer, e o senhor disse que é ideal esse ano, pode ajudar no reforço do Caixa e dos tributos que o governo está precisando, já que há uma dificuldade aí para o senhor entregar essa meta fiscal. Olha, vê só, o que você está falando sempre é uma coisa positiva. Se esse movimento de fazer oferta pública, revelar que a Caixa e essa atividade da Caixa realmente tem um valor até maior do que hoje registrado nos livros, quer dizer, você criou o valor. Se você criou o valor, eventualmente isso pode ser tributado. Essa renda adicional pode ser, a variação do valor pode ser tributada. O momento em que essa tributação vai acontecer vai depender do momento em que a venda for efetivada. Então, não dá para saber exatamente quando que isso teria repercussões fiscais. Bom dia, Luciana. Desculpe, só queria reafirmar a importância desse mercado para a Caixa Econômica Federal. É um negócio importante para a expansão do banco. Acho que isso é importante a gente firmar essa... É uma operação comercial isso, está certo? A Caixa está fazendo uma operação comercial. A nossa avaliação é que, primeiro, nessa fase de estudos e de preparação, vão ser envolvidos todos... Todo mundo que é necessário envolver. Inclusive, no caso, aqui os nossos parceiros na Caixa Seguradora, que são os franceses. Então, é claro, nós temos relações societárias com eles e isso precisa ser considerado e será considerado. e nós temos convicção de que esse exemplo do que foi no caso do BB Seguridade poderá ser um negócio bom para todos os envolvidos. Para os envolvidos já hoje, nas nossas participações, mas também para a população que vai poder ter acesso mais qualificado aos seguros. Luciano Ottoni, da Reuters. Ministro, por favor, qual seria o próximo passo? O que vai ser feito agora, já que vocês disseram que vão contactar os principais bancos no país? O senhor poderia dar uma data, se isso pode sair, ser definido no segundo semestre ainda? Queria ver com o senhor, qual é o apetite que o senhor acha que isso vai despertar? E nesse desenho, os franceses têm alguma prioridade, alguma preferência na compra? É possível ver também um valor dessa operação, ministro? Já que, se vocês chegam a anunciar, vocês já têm um desenho prévio disso? Obrigada. Vê só, como eu falei, o prazo e tal vai depender um pouquinho de condições de mercado. Isso é que nem qualquer, como é que se chama? IPO. É que nem qualquer IPO, que é a oferta pública inicial. Tem seus tempos, suas coisas. A gente não tem como definir ex ante exatamente o que vai acontecer passo a passo. Mas tem um ritual nisso, que vai ser seguido o ritual normal de qualquer oferta pública. Em relação aos franceses, eu imagino que lá os interesses vão estar resguardados, eles estão em uma atividade específica dentro do negócio mais geral de seguros, eles estão essencialmente na atividade de produtos. Inclusive, obviamente, na medida em que o negócio como um todo se expandir, eu só consigo ver repercussões positivas para eles. Essa questão do sócio também não é uma coisa que seja tão específica assim. Primeiro, inúmeras atividades têm sócios, até foi mencionado aqui o Banco do Brasil. O Banco do Brasil também, em uma das atividades dele, tinha um sócio estrangeiro e foi absolutamente tranquilo. Eu imagino, e a Caixa tem um dos elementos mais importantes do negócio de seguros da Caixa, exatamente a FINAI. Lá, todo o grupo de corretores, etc., que dão aquela vitalidade à atividade de seguros. Então, como disse a presidente Miriam Belchior, todos os parceiros vão estar sendo consultados. Isso também faz parte, exatamente, desses próximos passos que vão ser tomados. Está certo? É uma operação de mercado. Não entende isso, não entende isso. Nós vamos descobrir, eu acho que, como eu falei, eu vou deixar vocês consultarem a inúmeros serviços muito bons no Brasil, oferecidos por diversas companhias brasileiras e algumas estrangeiras, de acompanhamento de preços de ações, etc. Tem um ali lançado há um ano e pouco, outros que são muito tradicionais, que, além de trazer notícias online, também oferecem preços. Muito bem. Eu deixaria vocês consultarem qual foi a evolução de preço, por exemplo, da BB Seguridade, que eu acho que dá uma ideia do apetite para esse tipo de negócio, inclusive a própria resiliência do preço dessa ação nos últimos seis meses do mercado. Então, eu acho que a atividade de seguros... Pessoal, a atividade de seguros é muito relacionada com o nível de renda dos países. Países desenvolvidos têm muito mais seguro. Então, a penetração do seguro é baixa, o número de prêmios é baixo, etc. Pois é, como em tantas outras áreas, o Brasil está se transformando. Então, esta área de seguros são um serviço. Seguros, inclusive, tem um efeito, outro dia, algumas de vocês devem ter acompanhado lá, quando a gente foi naquela semana da educação financeira. Você vê que, por que, inclusive, o governo está apoiando a questão da educação financeira? Porque, quando o nível de renda vai subindo, abrem-se novas oportunidades de uso de serviços, de produtos, e é muito importante as pessoas tomarem conhecimento de como isso pode melhorar a vida delas. Para qualquer pessoa que já teve oportunidade, ou viu-se na contingência de usar um seguro, a gente sabe como isso é valioso, está certo? Uma coisa é você ter um acidente de carro e a tua vida ficar completamente paralisada, porque, de repente, é uma despesa, você não tem como consertar, etc. Uma coisa completamente diferente é você ter a tranquilidade que você vai na oficina e o seguro vai te pagar. O impacto disso na qualidade de vida das pessoas é tremendo. Então, a gente está podendo ampliar o acesso a produtos de seguro, todo tipo de seguro, seguro de vida, seguro de acidente, tem um efeito na qualidade de vida enorme. E é um dos papéis, exatamente, do mercado financeiro, de quando você tem uma economia tão diversificada e com um setor financeiro tão profundo quanto o Brasil. A gente tem que aproveitar isto para ser um instrumento, não só de oportunidade de poupança, de criação de riquezas na própria caixa, mas também pelo impacto positivo que isso tem na vida das pessoas. Então, apetite deve haver, que é uma coisa boa. Desculpa, ministro. A gente encerra com a Bloomberg aqui. Ministra, Raquel da Bloomberg, eu queria saber, a inflação saiu hoje, 8h13 em 12 meses, o senhor pode comentar, por favor, porque foi um pouco alta e está bem acima do teto da meta, a gente pode esperar uma inflação acima do teto da meta no fim do ano? Com certeza. O Banco Central tem se expressado com clareza e consistência no seu papel. O Banco Central tem se expressado com clareza e consistência em relação à importância do controle da inflação e à sua disposição de tomar as medidas cabíveis. E ele tem sido absolutamente, vamos dizer assim, completo em suas explicações, o que nos dá total conforto. Muito obrigado. Peraí, quem está organizando aqui? Eram quatro, vai ter mais um. Não sei se está fora da lista. Não tem informações sobre isso, está certo? Aliás, na verdade, lá é uma empresa que não é 100% do governo, ao contrário daqui, então, acho que a própria dinâmica é distinta da Caixa. Não, com certeza eu responderia a pergunta da vossa colega. É óbvio, com certeza. A respondi, está certo? Então, não, com certeza eu responderia a pergunta da colega. Desculpe o mal entendido. Ainda bem que vocês fazem perguntas de novo, para não ficar mal entendidos. Está certo. Gente, muito obrigado, está certo? E bom trabalho. Você assistiu ao vivo do Palácio do Planalto a entrevista coletiva com o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, e a presidente da Caixa, Miriam Belchior. Eles falaram sobre a decisão do governo de iniciar os estudos para a abertura de capital da Caixa Seguridade, com o objetivo de aumentar a presença do banco e aproveitar o mercado de capitais. O modelo usado será o do BB Seguridade do Banco do Brasil. No entanto, o governo garante que a Caixa continuará 100% pública. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.